O que é a casa própria? Margem a margem, gramadinho, banquinho de praça, cimento. Sobra do apê bairro raiz, o sobrado, Alvorada II, anunciava pão e cimento toda mágica. O pó, a água, a massa, erguida coluna firme longe do rio não dá uruá, tipo pé de palafita. Com o menino em escola, Orcina esfrega-se nas paredes, no chão, e se flutuasse mesmo na laje. Em pele, o cimento é toque árido, frio, feio na brutalidade cinza do emboço ríspido. Encaroçado, grãos raízes saltadas da peneira. Displicente, língua de pirarucu lambi Orcina. A massa escorre em pedra no corpo o templo. Neste buraco em que a merda e o mijo descem circulando em água, o menino desconhece o destino final, a merda e o mijo, que afinal é o mesmo do bodosal, o rio negro, com alguns atravessadores necessários, canos e garapés submersos, manilhados, sob as avenidas da cidade. Leva-se tempo para convencê-lo. A importância sanitária do banheiro parece recatada, a sais distante. Era comum a merda e o mijo, no canto, na calça, na rua. Ninguém nasce sabendo, mas didática é feito paciência. Devagar, Moisés compreendeu, antes e com tal zelo, a utilizar o vaso de louça, conduzindo civilizadamente a merda e o mijo a quem o é de direito.